O porto de Paranaguá, no litoral paranaense, vai ganhar um terminal de uso privado. Para a obra, a Secretaria de Portos anunciou um investimento de 103 milhões de reais. A previsão é de que durante a construção, o novo empreendimento gere mais de 300 empregos diretos. Já no funcionamento do novo terminal, serão mais 700 vagas de trabalho.